O PROCON realizou uma operação em combate a fraude em postos de combustíveis em Rolim de Moura e cidades vizinhas. O objetivo é certificar que o consumidor está levando o que paga com a qualidade oferecida pelas empresas. A gente fez a fiscalização aqui em Rolim de Moura. Aqui em Rolim de Moura não constatamos nenhuma irregularidade, nem nos testes de qualidade, que é aquele teste de proveito, que a gente vê quantos por cento tem de água na gasolina, quantos por cento está dentro da média ou não. Então não visualizamos nenhuma irregularidade e nem no de quantidade. Fizemos também a certificação em Novo Horizonte, Novo Brasilândia e Alta Floresta, nessas 15 dias de fiscalização. O consumidor pode sim exigir o teste de qualidade na hora de realizar o seu abastecimento. Isso também se o posto de gasolina não realizar, pode acionar na hora o PROCON. Vale lembrar que esse teste deve constar a quantidade de combustível e também a quantidade de álcool ou água existente na gasolina. O combustível é um produto que a gente compra da base e quando chega aqui no posto ele é feito o teste antes de descarregar dentro do tanque. E depois de descarregado dentro do tanque a gente vem a fazer novamente esse mesmo procedimento. Para quê? Para ter uma certeza de que o nosso tanque está sendo, mantendo o padrão, não está gerando água porque o tanque ele em si, esses tanques mais antigos devido ao calor e a temperatura baixa da noite, ele soa, fica o resíduo de água dentro do combustível. E o nosso controle é sempre feito toda semana, toda semana pode acompanhar a gente no Instagram que vocês vão estar por dentro do teste. A medida que a bomba está jogando, na bomba está um litro, na proveta também, isso aqui é tudo homologado pelo Inmetro, não tem nenhuma irregularidade aqui. Inclusive, para você realizar esse teste, eles têm que estar todos em dias com o Inmetro. A gasolina dentro do estado de Rondônia, no Brasil, ela tem uma porcentagem máxima de álcool de 28%. Ela não pode ultrapassar os 28%, senão ela está sendo a gasolina adulterada. Qualquer desconfiança por parte do consumidor quanto à qualidade do combustível na hora de abastecer, o PROCON poderá ser acionado e atenderá as denúncias feitas. Pode pedir o teste de proveta, que é o teste de qualidade, e o teste de quantidade, no galão de 20 litros. Não tem problema. E o posto também não pode se negar a fazer. Ele tem que ter também um funcionário adequado para fazer isso e estar disposto para fazer na hora ali. Se o consumidor falar, ah, não, eu achei que colocou ali gasolina, não, estou achando errado isso aí. Pode pedir sim na hora ali e o funcionário do posto não pode se negar. Caso o funcionário do posto se negue, ele pode vir no PROCON, nos procurar, ligar. Tem o número de denúncia, que é 151, ou o nosso aqui mesmo, que é o 92324213, da nossa regional daqui de Rio de Moura, que a gente pode estar acatando a solicitação e ir na hora lá com o consumidor também. A gente está com esse método de trabalho agora de tentar fiscalizar no momento da denúncia.